O policiamento rodoviário prende indivíduo por tráfico de drogas. Durante a operação sufoco, em patrulhamento pela rodovia Washington Reese, a equipe PMRV suspeitou do veículo Fiat Toro que ao avistar a equipe, se comportou de maneira alheia aos demais condutores da Vira. Foi realizada a abordagem e constatado grande quantidade de drogas aparentando ser craque. Polícia Militar, 190 anos, protegendo a sociedade.